Ora viva malta, cá estamos então para mais um vídeo de correio e hoje um correio de uma troca que fiz com um bom amigo meu que é o Raul, portanto uma troca que já estava pendente há algum tempo, mas a gente costuma fazer sempre grandes trocas para coleções que costumamos ter em atraso ou que vão aparecendo ou isso assim, portanto vamos aqui já retirar vira isto ao contrário que é para obviamente proteger os dados pessoais E portanto malta, temos então aqui umas coisitas E cá estão elas, aqui isto como podem ver pelo tamanhito o que é que será, cromos, não é? Depois mais cromitos aqui, vamos deixar aqui e por fim aqui é que deverão vir cartas Vamos lá ver o que é que vem Portanto por alguma razão obviamente que eu deixei aqui estes dois Aqui a caderneta do futebol e de Adrenaline também Temos então aqui cartinhas de Adrenaline Estas cartas já estavam demoradas para aparecer, muitas delas até já, se calhar já nem preciso Mas ainda tenho que ver, mas em princípio estarão aqui, se não me engano, capaz de estarem todas as que me faltam E mais algumas que eu mandei vir, aproveitei para trocar para mandar para um amigo Portanto, não sei se vale a pena ver, mas se quiserem ver já agora Gonçalo Paciência, o Samaris, o Talisca, o Vitor Andrade, o Critchuk, Pedro Santos, Salã, Palhinha, Boating, Miguel Rodrigues, Ricardo, o Casilhas, Leão, Nelson Monte, Aníbal Capela, o emblema do Sporting, João Pereira, Jefferson O Brian Ruiz, o Edu Machado, o Romário Baldé, o Soares, o Helio Martins, o emblema do Guimarães, o Alex, o Guimarães, o Rubens Medo, o William Carvalho, o Quaresma, Pedro Trigueira, Gelson Martins e depois supercracks, Carlos Martins e William Carvalho Depois ainda tinha aqui alguns cromos em atraso, principalmente aqueles cromos extra, já sabem aqueles que são exclusivos de cá Por exemplo, temos aqui o Bruno César com o Aquilani, do Sporting Depois aqueles que também só saem por cá, o Teio com o Corona O Brahimi, ainda faltava-me ali em alguma coleção, agora sinceramente já não me lembro Porque alguma boa parte da troca que a gente fez, a gente acordou já, foi feita há algum tempo, o problema foi enviado Vamos deixar aqui Depois está aqui também o Lyuni, o Marcano, duas vezes até, porque era o que estava a precisar até duas vezes O emblema do PSG E terminamos também aqui com o Casilha e o Keylor Navas Portanto, lá está o verso magenta, sinal que é mesmo da nossa coleção Está a vista, então vamos deixar aqui Já agora, todas as cartas de Adrenaline, são bastante, é verdade Vamos deixar aqui Vamos colocar também este aqui Mas Adrenaline faz sentido é ficar aqui, não é? Fica aqui no coisito Então, vamos deixar aqui então E vamos então ver os cromos, como podem ver, muitos crominhos Alguns até de coleções já antigas, é verdade Ainda tenho aqui algumas coisas pendentes O meu problema depois é lembrar-me delas Às vezes não lembro que tenho que as acabar Bem, começamos então aqui com o Futebol 2001-2002 Alguns de vocês, se calhar, ainda não eram na X, não é? Portanto, são ao todo 6 Isto é de um set que eu tenho quase completo Temos então aqui o Kim O guarda-redes do Braga Aqui da seleção Aqui está aqui a dizer Já agora focar melhor, não é? Portanto, o Kim Depois temos, olha o treinador Na altura, o António Oliveira Treinador da seleção Olha o Rodrigo Teio Este é que eu estava sempre a confundir Do Sporting Depois a parte direita Isto não é o Benfica Isto é o Santa Clara Parece o símbolo do Benfica Mas este é o Santa Clara Olha o Pedro Emanuel Do Boa Vista E o Yannick Do Alverca Isto é guarda-redes, acho eu Portanto, mais uns Vamos lá está Isto é capaz de ser a coleção mais antiga Que aqui estava Juntamente com outra Ainda falta ver essa Depois temos aqui mais algumas De Exato De 2007, 2008 Os cromos podiam estar Ai, este Raul Como costumam mandar cromos impecáveis Mas este provavelmente também recebeu-os assim Ou algo do género Porque eles estão aqui Parece um bocadinho batido E aliás, isto aqui é que É impossível, não é? Estas coisas a mim não me servem Porque eu quero Ainda por cima isto é para mesmo Para um set por colar Ainda não vou avaliar Por acaso ainda não tenho nenhuma coleção destas colada Só arranjei Comprei a completa E depois tentei arranjar um set quase completo Mas Depois ainda fiquei na dúvida Se havia colar ou não Depois isto aqui Deve começar a infartar Não é tanta coisa a colar Bem, vamos mais a ver Portanto, 2006, 2007 Liga dos Campeões Aliás, 2007, 2008 Vamos começar Vamos começar aqui por trás Isto vai do número para baixo De cima para baixo Ordem de crescente Portanto, Tchaikovsky Guarda-redes do Dinamo Kiev Depois temos então aqui O Belletti Olha, o Ricardo Carvalho No Chelsea O emblema do Chelsea Isto agora é tudo números muito baixos Lineyler Do Celtic O guarda-redes Ou no guarda-redes polaco O Boruc Depois aqui do Beziktas Olha, Beziktas Gokanzan O Quem? Ibrahim Uzumés O Ibrahim Toraman E agora do Benfica Vejam bem Olha aqui Com o Entrel Já aqui estava no Benfica O Boizão Depois do Barcelona O William Turram Ora o guarda-redes Vitor Valdez O emblema Depois o Flamini Arsenal Tomas Rosic Que é o tal Que está aqui Todo lixado por trás O Inzaghi E o emblema Do A1000 E também aqui Um Chrome Aquele do EFA Fairplay Para computar então Este loto Vamos deixar aqui Vamos lá a mais Ainda vamos só No primeiro loto aberto Daqui dos Chromes Portanto é muita coisa Para ver hoje Portanto isto também São aqui duas coleções Temos então aqui Começamos aqui Com os do Futebol Nacional Futebol 15-16 Da última época Portanto aqui O do Nani O Telgo Terras O Osvaldo O Naldo Portanto estas as especiais Vamos colocar aqui Depois temos aqui O Helio Martins O Javan O Aderlan Portanto 3 top Aliás os craques Não é top aquisições Os craques Depois aqui Mais uns Chromes normais O Alex O Saré O Denis Martins Tudo do Guimarães O Hamilton E o Diego Gau Ainda não vem aqui tudo Porque há mais Chromes destes Portanto devem estar aqui Num destes dois Que ainda falta abrir Vamos já aqui ver Os da Liga dos Campeões Liga dos Campeões 2015-2016 Temos então aqui O Bohar Do Maribor Depois temos aqui Um do Sporting Que agora já lá não está O Maurício Joga agora Não é que eu jogo No Nápoles Ou lá o que Ou na Lásia Na Lásia Depois o Neustadr Do Schalke Este é o tal Que alemão Mas jogou agora Pela Rússia O Aogo Do Schalke Depois aqui Olha Neymar Matich Conhecida Então do Do futebol Português Depois o Destro Da Roma O Strutman Também da Roma Olha O Fernando Também velho Conhecido aqui Do futebol Português Manchester City Depois aqui A equipa Vencedora Da Liga dos Campeões 2010-2011 O Barcelona O Messi A tentar ali Aparecer na fotografia E por fim O Claston Do Anderlecht Eu acho que também Há mais destes Até porque Estes aqui São números Dos 300 Não me engano Deixem lá ver o Claston É 321 Portanto Provavelmente Estará alguns Para aqui Portanto Pois é Este agora Já vem aí De outras coleções Também Vamos então Acabar aqui Com estes Da Liga dos Campeões Portanto Continuando Então Temos aqui O Blazico Ezo Do Dortmund O Timochuk Zenit O Crishito Também do Zenit Olha Com entrão Com entrão aqui A aparecer hoje em força Real Madrid O Carvajal Real Madrid também O Cáceres Da Juventus O Marquisio Também da Juventus E o grande Gigi Buffon Juventus E depois Claro Guarda-redes também Do Atlético Madrid Ex-Binfica Ian Oblaco Fantástico Guarda-redes De penaltis Vamos então Aqui a outras coleções Agora são as coleções Mais Esporádicas Digamos assim São Com poucos cromos Temos então aqui Por exemplo Dois Da Liga dos Campeões 2012-2013 Temos aqui O Luizão E o Perisic Luizão Benfica Perisic No Dortmund Depois Temos aqui Dois cromos Do Mundial Do Mundial 2014 Portanto O 280 E o 150 Aqui a equipa Da Costa Rica E o MENA Do Chile Portanto Levamos também E deixamos aqui Depois Alguns aqui Do Euro 2012 E alguns especiais Como podem ver Portanto Temos aqui Por exemplo Quando a Espanha Foi campeã Pela primeira vez Primeira vez não Ganharam em 64 Mas a segunda vez Em 2008 Com o Casillas A levantar A taça Vamos deixar aqui Depois temos então A parte inferior Esquerda Da Suécia Já sabem que Nestas coleções Havia Quatro cromos Para a equipe Era o puzzle Depois o Ivi Kolitsch O jogador O Inaction Depois o Semchov O único cromo normal Aqui desta coleção Semchov da Rússia Depois aqui Duas cidades A cidade de Varsóvia E a cidade de Gdansk As duas da Polónia Vamos deixar então Aqui E depois também Dos cromos Mais Mais Antigos Além deste aqui Do futebol 2001 2002 Temos aqui Mundial 2000 E 2002 Pô se agora Feilhou-me o cérebro Estava a confundir agora Com o Mundial de 2006 Portanto Temos então aqui O Guigu Do Uruguai O Diay Do Senegal O Toalho Tony Silva Tony Silva Do Senegal O Felipe Inzaghi Da Itália O Buanano Da Argentina O Stoughton Da Irlanda E terminamos com O grande guarda-redes também Oliver Kahn Da Alemanha Guarda-redes mesmo O Furioso Estava sempre Estava sempre Lichado com qualquer coisa E portanto Malta Finalmente Vamos aqui A última Isto hoje Não foi Uma abertura Grandinha Para o que é costume Nas aberturas De Correio Mas pronto São muitos tromos Para ver E agora sim Vamos terminar Com os do futebol 2015 2016 Presumo que já não haja mais nada Não há não Portanto Terminamos assim Vamos então Continuar Ficámos aqui No Diagol Paulinho Não da Madeira Olha o Otó Tondela Equipa Tondela Olha o Marcel Bem dava jeito Agora Que aquele Supelente do Sporting Jesus Olha o Suleimani O Mané Olha o Cayembe Rio Ave O Brahimi Do Porto O Imbuba Do Porto O Edson Farias Pazes Ferreira O Gustavo Henrique Nacional O Mauro Nacional O Stefanovic Mourirense O Rafael Martins Também do Mourirense Já tinha que vir O Polvo O Patrick Mourirense O Ruben Ferreira Marítimo O Chaparro Estava-se bem agora Debaixo no Chaparro Com este calor O Babanco O Estoril Rodrigo Pinho Braga O Bito Vidigal O Perito Em Mergulho O I O Guarda-Retes Também Com uma cara De boa cheia Aqui do Académico O Ricardo Nascimento E por fim Emblema Do Nacional E pronto Malta Foi então aqui A abertura A abertura Deste correio Como podem ver Uma grande 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 troca Muito obrigado ao Raul Eu também acho que vão Uns bons cromos Até vou Tentar lhe dar Uns presentes Porque eu acho Não tinha tantos cromos Para ele Como é para mim Cromos e cartas Claro que está Portanto tentei lhe dar Também uns presentes Que eu espero Que tenha gostado Portanto relembrar Até o futebol 2001-2002 2007-2008 Liga dos Campeões Aqui Depois aqui As FIFA 365 Liga dos Campeões 2015-2016 2012-2013 Aliás esta é 2014-2015 Desculpem 2015-2016 É da Top Depois aqui Temos então Os cromos do Euro 2012 Alguns também aqui Também do Mundial 2014 Do Mundial 2002 Também são raritos Depois aqui Futebol 2015-2016 E claro Também aqui Este lote enorme De cartas Do Adrenaline XL Liga nós 2015-2016 Ficamos por aqui Malta Espero que tenham gostado Se sim já sabem Deixem aí o vosso gosto Os vossos comentários Também são sempre bem vindos Subscrevam o canal Se ainda não estiverem subscrito E encontremos em mais vídeos Ok Fiquem bem Até à próxima Tchau